Que emoção, estou realmente com o coração aqui, feliz também, uma honra para mim, né? Estou na terra dele, estava recordando os momentos todos, ontem me emocionei muito ouvindo os programas de rádio, estava em Recife, ontem em Recife de Fortaleza, que está em Bradinha, e chorei até, então hoje eu sei que vai ter algumas lágrimas aí. Lembrança boa do Luiz Gonzaga, você que foi grande parceira, intérprete das composições do rei, conta uma lembrança boa de você com o mestre. Olha, a lembrança mais bonita e engraçada também, porque quando eu tive meu filho Luan, há 25 anos atrás, eu estava com ele na casa da minha irmã, almoçando, esse dia nós fizemos um show em Campina, inaugurando o Espacio, e aí no outro dia ele me acordou às 9 da manhã e quis passar o dia comigo, falou, vou almoçar na casa da sua irmã com você. Então ele ficou me vendo nadar, depois a gente tocou o café da manhã, foi o café da minha irmã, eu, ele, Dominguinhos, Boré, um bando de saboneteiro, e ela era uma festa. E ele tocando e a gente o dia inteiro, o forró, o forró, Luiz, o Luiz e o Dominguinhos. Às 6 da tarde a minha bolsa arrebenta. Olhei pra ele, o seu Luiz e eu vou parir. Ele vai tomar um simbora pro hospital. Fomos pro hospital, tudo de improviso, o Luan nasceu, e aí ele lá, do meu lado, o tempo todo. Aí ele segurou, quando o Luan veio pra amamentar, ele segurou o Luan assim na cabeça, botou a cabeça na mão e cantou. Cabeça, eu ia assinar de inteligência, eu agradeço a providência ter nascido lá. Que lindo. Aí foi a bênção do meu filho, né? Então eu tive um dos momentos mais emocionantes e marcando a minha vida ao lado dele, e isso é inesquecível.